Música 37 Henrique, é um Etios 14 e 15 é sinistro viu Tá no documento crivo É sinistrado né mano É sinistro E 16 e 8 Betinho 16 e 8 É sinistro 16 e 8 eu tenho E se não mais eu vou vender 16 e 8 eu tenho oferta por enquanto E se não mais eu vou vender 12 e 16 e 8 17 mil É sinistro 17 eu tenho E se não mais eu vou vender 17 eu tenho oferta vai pra Valinhos É o Jimpix Dole duas É venda Lá 38 Peugeot 408 A Uri 13 e 14 Em leilão 16 mil Esse e 8 16 e 8 Lins mandando oferta 17 mil Campinas 17 eu tenho E 200 e 4 17 e 4 Eu tenho 17 e 4 Oferta e 6 também Olha o banco Que bonito meu Olha isso aí meu Olha que bonito os bancos 17 e 6 Caramelo 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 Não é caramelo É um branquinho Mais branco Bonito Parece o Vanilla 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 Ou é caramelo É Vanilla É Vanilla Vanilla Que coisa meiga 18 e 200 Aracaju Mandando Alô Sergipe 18 e 2 Eu tenho oferta Não mais 18 e 2 Alô Sergipe Não mais 18 e 200 Eu tenho oferta de Sergipe Uma E 4 Lins e 6 Eu tenho Rio Claro 18 e 6 Eu tenho Vou vender Por uma 18 e 6 Eu tenho oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender 2 e 2 É Vanilla Lote 39 Fusca é Fusca Meu amigo Você que sonhou Sempre que comprar Um Fusquinha É oportunidade agora Eu sou do tempo Que quando passava Na faculdade Ganhava um Fusca É Eu fui ter Fusca Com 40 e poucos anos 30 Eu fui ter agora Com 44 Mas bom Vamos lá Nunca passamos Na faculdade Os burros Entrega Vou te falar Mandar um abraço Para a Itupéva Vai É o Diego Da Silva Diniz De Itupéva Vai Itupéva É o comeradouro Vou ganhar um Fusca É difícil Como é duro Ganhar um Fusca É isso aí Lote 39 Um Fusca 2.0 12 e 13 Daí O incremento é de 500 Alô Bariri Conhece Bariri não? Bariri Conhece? Opa É perto? Da onde? Da sua terra Não Não tem nada a ver? Não É? Não, não, não Você nem conhece? Não, não, não Conhece nada Minha terra é Tupã Ah, Tupã É Lá depois de Marília 47,500 Oferta por enquanto Não mais 47,500 Eu tenho Alô mesmo 47,500 Não mais Vou vender Autorizada a venda Dona e uma 47,500 Eu tenho oferta Se não mais Eu vou vender Dona e duas É venda 47 é o lote Tá aí Ford Fiesta 14,14 Motor faltando pés Parte elétrica danificada Queimando Tá queimada Sem bobina Parte elétrica tá queimada Tenho 10.800 reais A oferta do meu amigo de Mauá É ali Mauá É ali Mauá E vou vender 10.800 eu tenho Vou vender Dona e uma 10.800 eu tenho oferta E se ninguém mais Eu vou vender 11.000 11.000 reais eu tenho Vou vender E 200 11.200 eu tenho Uma 11.200 eu tenho oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dona e uma 11.000 reais e quatro 11.400 é de Marília E seis agora 11.600 eu tenho E se não mais Eu vou vender Dona e uma 11.600 eu tenho oferta E se não mais Eu vou vender Dona e duas 11.600 É venda Lote 51 Peugeot 208 Active 13.14 Dezessete mil E duzentos A oferta Por enquanto Lote 51 Na tela 10.000 reais Dezessete e quatro Eu tenho E seis e oito Dezoito mil Alô Sumaré Dezoito eu tenho Direto de Sumaré Oferta em dois Dezoito e dois Eu tenho E quatro e seis E oito É Rio das Pedras Dezoito e oito Eu tenho Dezenove mil E duzentos Eu tenho Dezenove e dois Oferta por enquanto E quatro Dezenove e seis Eu tenho Dezenove e seis Eu tenho Vou vender Uma e seis Vinte mil e seiscentos Eu tenho Uma Vinte mil e seiscentos Eu tenho Oferta por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Vinte mil e seiscentos Eu tenho Dois e duas Vinte mil e seiscentos Reais E se não mais Tempo da internet É venda Lote cinquenta e dois Ciana Atractível Ponto quatro Doze e treze Em leilão Tá na tela Lote número Cinquenta e dois Tá na tela Catorze mil e duzentos Reais Oferta por enquanto Catorze e dois e quatro Catorze e quatrocentos Eu tenho Oferta por enquanto No Ciana Catorze e seis Eu tenho Por enquanto Quem dá mais de oito Catorze e oito Eu tenho Quinze e quinze e dois Eu tenho Quinze e dois Oferta por enquanto Quinze e quatro Eu tenho E seis também Quinze seiscentos Eu tenho E oito Quinze e oito Vitória da Conquista Mandando Alô Bahia É o caminho de vitória Alô Vitória Alô Vizinho Quinze e oito Eu tenho Vou vender Doruma Quinze e oito Dezesseis mil Poços e Caldas Vanda Dezesseis e dois Eu tenho Vou vender Doruma Dezesseis e dois Eu tenho Oferta por enquanto E se não Mais Eu vou vender Dois e dezesseis E duzentos reais E se não Mais É venda Eu tenho Eu tenho Eu tenho